O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. Me cansarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor te louvarei, o meu sol e a tua vida, e nunca me cansarei. Música É fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Em todo o tempo eu cantarei Da bondade de Deus Me seguirá, me seguirá Senhor Me seguirá, me seguirá Senhor Entrego tudo a ti Graça, me seguirá Senhor Em todo o fôlego que tem De Deus A honra e a glória A força e o poder Teno e mortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a ti, ó Rei Jesus Coroamos a ti, ó Rei Jesus Adoramos o teu nome Tendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Coroamos a ti, ó Rei Jesus Consagramos todo o nosso ser a ti Coroamos a ti, ó Rei Jesus Consagramos todo o teu nome Nos tendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Coroamos a ti, ó Rei Jesus Te adorarei. Espira na letra da pessoa, cantar com ordem e a tua vida. Te adorarei. Te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. O chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez. Adorarei. Te adorarei. O Senhor, mais uma vez te adorarei. O chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez. Adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegar aí no céu. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegar aí no céu. Te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. E a corda se quebrou Jamais me deixarás Sempre a Deus No amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Pode passar Seu amor Jamais me deixarás Isso faz viver Eu me rendo Aos teus pés Braços Onde encontro Meu Deus Eu me rendo Deus fez tudo Em tudo que eu amo Eu preciso Se tanto ao meu traço Onde encontro Meu Deus Eu me rendo Eu me rendo Jesus 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 E aqui O que é Deus? Eu tenho agora Revelado eu disseram Queemmentieto measurements Bodyclam Lágrimas Quem enxugou Imagínio Oaker Quem enxugou Falou contigo Marcas Meu amor Sou o teu pastor Eu sou o teu amor Eu sou o teu pastor Eu sou o teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Do meu lugar sacrado Eu sou o teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Do meu lugar sacrado Secreto Peça a porta do teu quarto e hora Peça a porta do teu quarto e hora Feça a porta do teu quarto e hora Deixa a porta do teu guardiola Deixa a porta do teu guardiola Deixa a porta do teu guardiola Meu nome é Deus, onde eu vi, eu te visitei Chamei pelo teu povo lá no meio do deserto Do meu lugar secreto Meu nome é Deus, onde eu vi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Do meu lugar secreto Do meu lugar secreto Também, quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas há tristeza, desistei Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhão Eu nunca vi um motograma assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhão Eu nunca vi um motograma assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste De você Parabéns, Feliz Aniversário! Parabéns, Dona Joel! Parabéns, Dona Karine! Parabéns, outra irmã! Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida A primavera é a honra em nós a nos transmitar E Deus vai nos mandar como um presente Felicidade Parabéns, Feliz Aniversário! Parabéns, parabéns para você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Glória! Glória! Deus! Jesus é nossa força, é a nossa alegria Vamos buscar Ele cada dia, cada dia Jesus é nossa força, é a nossa alegria Vamos buscar Ele cada dia, cada dia Força, força, força pra vencer O Senhor está comigo e também está com você Força, força, força pra vencer O Senhor está comigo e também está com você Glória! Glória! Deus! Jesus é nossa força Eu não quero viver não Jesus é minha peça, é a minha salvação Viver longe de ti, não dá pra viver não Viver longe de ti, não dá pra viver não Viver longe de Deus, não dá pra viver não Amém? Amém! Viver longe de ti, não dá pra viver não Deixa de rosa Até a hora Vamos tirar foto, aí depois calma o bola Vem tirar foto Você tá aqui? Ô Lucas, vira aqui a foto Vamos Chega de cantar Pronto Pronto Oi! Vai eu Vem... Foi longe de ti, não dá pra viver não Tá bom? Oi Pois é Vem fora Bom Vamos buscar o sérgio aqui Nossa Como você não senta ela que dá a cara?